Música Eu sempre gostei muito de química, no ensino médio eu gostava muito e os meus professores sempre me incentivaram a fazer isso e é uma coisa que eu gosto, por isso que eu faço. Eu gosto mais dessa área, sabe? Mais da área de exatas. Eu escolhi o curso de química porque é uma área bastante abrangente, pode se trabalhar tanto desde a área de embalagem até o setor de alimentos, farmácia, é uma área bem abrangente mesmo. Por que eu gosto de química? Não sei, não tem um motivo específico. E eu escolhi porque eu tinha afinidade com a matéria desde o colegial, sempre gostei e acabei escolhendo o curso de química por causa disso. Estou achando muito realizador.